Cara, hoje a gente se estima em torno de 700 cavalos. Por que ele é considerado um dos OHCs montados mais rápidos do Brasil? A gente passa, às vezes, numa velocidade alta, que a gente chega a atingir a mais de 200 km por hora. Não existe nenhum carro em um igual ao outro. Então, aqui não é diferente. Eu acredito que, por mais que você cumpra as mesmas peças, coloque tudo, acho que nunca vai ser igual. Nunca é igual a um ou outro. E se tem placa, é de rua. Agora vocês conseguem entender, inclusive, a forração de porta, ó. Tá tudo aqui no lugar. O meu carro é emplacado, pago o documento anual dele. E por isso que hoje ele é considerado um dos OHCs mais rápidos do mundo montado. Banco, tem o banco traseiro dentro, não tem lexão, não tem alívio de peso, no caso. É um carro montado, original mesmo. Primeiramente, em vez de acelerar na rua, tem o lugar certo para acelerar que é na pista, né? E tem aquele um pouco de preconceito ali das pessoas, ah, porque é muito rápido e tal. Mas é uma segurança, você tá numa pista onde tem uma segurança, uma infraestrutura para isso, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Salve, salve, 7M8Tubers. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7M8. Galera, hoje eu vou apresentar para vocês o Chevette do Buba. Considerado um dos Chevetes montados mais rápidos do Brasil. Cara, que receita bacana. Um cara, muita gente boa. Inclusive, vieram falar para mim, pô, Alex, você tem que fazer uma matéria com o Buba, mostrando o Chevetinho HC dele e é isso que vai acontecer agora. Então, para você que curte o Chevette, esse é o vídeo bacana. Estamos no Chevette Racing Fest e a festa já começou por aqui. E o Buba está aqui do meu lado. Tudo certo, cara? Seja bem-vindo a 7M8. Obrigado, obrigado. Muita gente falou de você para mim, Buba. Ah, legal, legal. É bom ser reconhecido. Que bacana. É gratificante, né? Que legal, cara. E assim, nada melhor do que apresentar para a galera um dos Chevetes mais rápidos do Brasil montado. Como começar explicando, antes de chegar nessa parte, Buba, como que foi essa tua paixão com o Chevette? Como que tudo isso começou, cara? Cara, começou com os amigos, né? Amigo tinha e daí a gente junto montou um HC de rua, né? Começou andando na rua, isso há 12 anos atrás, mais ou menos. Daí quando abriu a Speedway, a gente pensou, ah, vamos lá brincar, um, para ver como é que é, né? E dali para cá, a gente, desde a abertura da Speedway, a gente comparece aqui no evento. É uma paixão que geralmente nasce de influências, né? Com certeza, veio dos amigos mesmo. Porque antes eu não tinha Chevette, eles tinham, e manobra, a gente começou com manobra, né? E depois foi para a arrancada e até hoje a gente vem aperfeiçoando na arrancada. E é verdade que chegou na arrancada, não sai mais, é verdade isso daí? Cara, eu, 12 anos andando, é muito bom. Não tem o que pague esse momento ali, a gente está aqui andando. E, Buba, é o seguinte, você manteve o Chevetão de OHC. Sempre. Então, vamos começar falando desse motorzão. Por que ele é considerado um dos OHCs montados mais rápidos do Brasil? Alguma coisa tem. Cara, o que eu vou te dizer? A gente vem evoluindo o carro há mais de 10 anos, né? E sempre no OHC, a gente nunca quis tirar. E tem aquela rixa agora que se eu tirar isso aqui e botar um motor EP dentro, meus amigos me matam, né? Ah, você é o defensor do OHC. Do OHC, é. Então, a gente vem aperfeiçoando. Graças a Deus, a gente, desde o começo, com o preparador, o Márcio Malinsk, né? Da Elocar. E é o meu compadre, amigo. Se criamos juntos. Então, a gente vem evoluindo, evoluindo. E, graças a Deus, deu certo. É um trabalho em cima do outro, né? Vai pra arrancada, analisa, dá pra melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Então, vamos contar um pouquinho, assim, superficialmente do conjunto que você tem aqui de mecânica? Certo. Hoje, a gente conta com motor 1.6 OHC, né? É, turbina roleta. A gente usa hoje injeção eletrônica Pandu. Pouca gente usa aí. A gente sempre teve e funciona muito bem. É, hoje a gente conta com pneus grandes já, né? Diferencial Dana 44, o câmbio 260F. Antes da gente ir pra parte de roda e pneu, você usa um coletor diferenciado também aqui? É, coletor tudo feito sob medida pro OHC, né? Hoje é o ED, né? Um parceiro nosso também, uma marca muito boa, né? Reconhecida, né? Então, é tudo peças feitas pro OHC. Não são peças, assim, universais, digamos assim? Não, não. Eles são desenvolvidas de acordo com o teu projeto? Não, não. Tem pra comprar de prateleira. Feito pro OHC, tem. Hoje, na verdade, na época era muito ruim de OHC porque ninguém montava. Hoje, como o pessoal vê que tem evolução, né? Já se tem muita peça aí em prateleira, né? Ah, eles já fazem escala. Já fazem, fazem. Pra galera que busca uma receita similar à sua aqui, por exemplo. Isso aí, hoje, se a galera quiser comprar tudo o que tem aqui, você encontra pronto pra vender. Que bacaninha. E o diferencial tá na preparação, um acerto, que nem os outros, né? A gente sempre tem uma... É a receitinha. É aquele espelhinho, né? É, é a receitinha que... O pessoal, às vezes, até pede, ah, mas o que que tu usa que eu quero ir lá montar e virar igual? Cara, não é simples, né? Não é só passar o que tem, o cara é montar e virar, né? São anos de dedicação. Você sabe que eu tava vendo uma matéria do Rubinho falando sobre os carros de Fórmula 1? Que não existe carro de Fórmula 1 igual. Não existe nenhum carro e um igual ao outro. Então, aqui não é diferente. Eu acredito que, por mais que você cumpra as mesmas peças, coloque tudo, acho que nunca vai ser igual. Nunca é igual um ou outro. Qualquer diferencinha, tem cabeçote, um pelinho no cabeçote, uma válvula, é tudo um diferente do outro. Nunca tu vai conseguir fazer um 100% igual, entendeu? Como a gente tá falando dessa parte de motorização, estimado hoje, qual a cavalaria dele? Cara, hoje a gente se estima aí em torno de 700 cavalos. Mais ou menos, pela potência que vem em pista e tal, em torno de 700 cavalos. E eu vi que ele tem placa, ele tem vidro, ó, galera, não tem nada de fibra, tudo na lata. Tem toda a parte de conjunto de farol, lanterna, ó, vidro. É um carro que você, teoricamente, pode andar na rua? Com certeza. Hoje o meu carro é emplacado, pago o documento anual dele. E por isso que hoje ele é considerado um dos OGCs mais rápidos do mundo montado. Banco, tem o banco traseiro dentro, não tem Lexan, não tem alívio de peso, no caso. É um carro montado, original mesmo. Daí vem esse título, galera. Agora vocês conseguem entender? É legal a gente deixar explicado, né? Porque quando a gente fala de títulos, digamos assim, ou de rótulos, né? Ou mais rápido e tal, a gente sabe que abre margens aí pra algumas, de repente, algumas interpretações. Mas aqui a gente tá tentando explicar, galera, que ele é o mais rápido do Brasil com esse conjunto, que é um carro totalmente montado. E vamos falar o seguinte, então. Vamos falar agora de conjunto de roda e pneu. Vamos explicar pra galera que não tem esse conhecimento, porque da mesma forma que estão assistindo a gente, são pessoas que conhecem. Tem pessoas que estão chegando agora no esporte ou que não sabem, por exemplo, as medidas da roda dianteira e o porquê que ela é fininha. É, hoje, geralmente na arrancada é usado o pneu fino na frente pra tirar arrasto, né? Quanto menos pegar no chão, mais velocidade o carro consegue e menos arrasto tem, né? Nesse caso, galera, como é a tração traseira, por isso que ele fala do arrasto. Aí a roda é fininha na frente também. Qual que é a medida desse pneu, pra galera ter ideia? A medida do pneu hoje, ela é 24 por 5. É mais ou menos o pneu do Fusca. Isso, mais ou menos isso. A medida do pneu do Fusca, pra vocês terem uma ideia. Roda 15 e 24 é o tamanho, né? E ali na traseira? Ali já tá com rosier e tal, porque hoje, em específico, ele vai andar aí na pista, né? Qual que é a configuração dessa daqui? A traseira é um rosier 26 por 10, slick daí. E cabe certinho na caixa? Na verdade, a caixa de roda a gente deu uma cortadinha por dentro e fez ela um pouquinho mais larga, entendeu? Pra conseguir caber o... Fez só um trabalhinho na caixa de roda. Na caixa de roda por dentro, é. A gente só alargou ela no caso, né? Olha aí, e se tem placa, é de rua. É assim que o pessoal brinca? Olha isso aqui, galera. Inclusive, conta com paraquedas. Pra essa cavalaria é importante. É, depende da pista que a gente anda, né? Que nem aqui a Speedway, ela é um pouco curta de frenagem, né? A gente passa, às vezes, numa velocidade alta, que a gente chega a atingir a mais de 200 km por hora. Nos 201, passa a mais de 200 km por hora. Galera, você tem noção? 201 metros, ele passa a mais de 200 km por hora com o Xabertinho. Isso. É, força. É, e hoje o nosso menor tempo é 5,6 segundos em 201 metros, a 209 km por hora. Minha nossa, olha aí, galera, tudo no vidro, ó, tá vendo? Ó, vidro, vidro. Posso abrir aqui, Bu? Pode, pode. Mostrar pra galera? Deixa eu ver se não tá... Tá travado. Consegue abrir pelo outro lado? Eu vou mostrar pra vocês a interna dele. Cara, mas que Chevetinho bacana. Não é à toa que todo mundo fala muito bem do Chevette. E por trás de cada carro, gente, sempre tem uma grande história. O Bubo é uma pessoa muito querida entre a rapaziada. Inclusive me pediram bastante pra fazer essa matéria. Aí, Bubo, ó, vamos explicar pra galera aqui dentro? Vamos lá. E tudo que vocês estão vendo aqui de ferro agrega peso. É, não. Hoje eu, a parte... Quem conhece sabe que eu tive um acidente aqui no Speedway, né? Com um Chevette anterior. E esse Chevette anterior não tinha, Santo Antônio não tinha nada. Era bem originalzão, né? Então eu acabei machucando um pouco. E até o pessoal fez uma ação. Quem quiser puxar lá, Bubo, ao Socorro, tem uma ação entre amigos. Onde eles me deram esse Chevette de presente aqui dentro da pista Speedway sem eu saber. Olha que história legal. Pra você ver como você é querido, né? Isso aí. Os amigos todos se juntaram. Fizeram uma vaquinha entre eles pra poder comprar o Chevette pra voltar a andar. E hoje ele tá onde tá por causa de todos os meus amigos. Olha que legal, gente. Se não, talvez hoje eu não estaria mais nem andando na pista se não fossem eles. Olha que união bacana. Tem que agradecer a todos. Isso é muito bacana. Mais uma vez, vou reforçar. Isso mostra como é legal você ser uma pessoa gente boa, uma pessoa que a galera gosta. E prova maior que isso eu acho que não tem, né, Bubo? Não tem, não tem. Graças a Deus. E daí a gente tem uma, que nem os outros, aquela legião de fãs por causa do motor OHC. Entendeu? Porque tem muita gente que começou a montar agora e daí chama, pede. O que a gente conseguir passar a gente faça. Entendeu? Pra ajudar a todos também. Que bacana, Bubo. Que legal. Bem, vamos contar um pouquinho então o que que compõe aqui dentro do Chevette? Então, vamos falar dessa estrutura pra galera entender. É, hoje a estrutura ela é composta, é o roll cage que a gente chama, né? Tem uma célula de sobrevivência em redor do piloto pra amenizar qualquer acidente, né? Então ela é bem forte. É com ferro normal, ele é pesado ainda, né? Sim. Não é cromo, não é nada. A gente optou em deixar o banco traseiro pra ficar bonito, né? A gente tinha o banco dianteiro também. Do passageiro. É, acabou tirando porque a própria federação pediu pra tirar se acontecer um acidente e não tem acesso ao motorista, entendeu? Sim. É, mas o interno, o interior tá tudo montadinho. O painel tá num lugar, tal. É um carro bem, bem bacana. Tudo montadinho. Tá aí, galera. Injeção no meio do painel, aqui uma Pandu. Volantezinho Lótice ali. Volante Lótice. Embreagem, a gente usa plateau power. Tem que agradecer a todos os que ajudam o OHC a andar também, né? A gente ganha sempre uma ajuda, né? E é um conjunto tudo isso, né? Com certeza. Não é só motor. Aqui a gente tem um conjunto de freio, de pneu, de embreagem, enfim. É tudo. Pra chegar nesse resultado, gente, tudo conta. Tudo, tudo, tudo. É mínimos detalhes que fazem a diferença na pista, né, cara? Porque aqui um segundo é muito, né? Um milésimo é muito. Que loucura. Aí, ó, galera, tá vendo? Agora vocês conseguem entender, inclusive, a forração de porta, ó. Tá tudo aqui no lugar. Vocês conseguiram entender agora o porquê o Bubba levou esse título aí? Vou abrir o porta-mala pra galera conhecer também. Opa, vamos mostrar aqui. Como a gente trabalha um pouco a suspensão, né? Ah, então esse foi o trabalho realizado aqui na parte da suspensão. Na parte da suspensão, né? E lembrando que isso foi tudo feito, suspensão do carro, inteira montado pelo meu amigo Márcio Malinsk da Elocar, inteira. Desde elétrica, acerto, suspensão, inteira, feito na oficina. Mas esse carro, você dá umas bandinhas com ele na rua? Fala a real. Não, na verdade, bem pouco, cara. Não vou mais pra rua porque, que nem os outros, a gente usa um pneu que não poderia andar na rua e tal. Pô, se tu colocasse um pneu próprio pra rua, com certeza conseguiria andar. Se puxar o documento, tá em dia, tudo certinho. Tudo certinho? Tudo certa. Que ano que é o Chevette? É 93. 93, tá aí. O último modelo. Olha aí, rapaziada. Que história bacana. E como que é esse sentimento, assim, que você pode passar pra galera, Bubba? Que tem vontade de entrar no esporte. A gente vê muitas crianças aqui no Chevette Racing Fest, né? Apaixonadas por Chevette. Tanto que acompanham os pais, quanto acompanham também aí pela internet, tudo. O que que você, com a sua experiência aí de tantos anos na arrancada, pode passar pra essa garotada que tá chegando agora e tem o sonho de também um dia tá aí se divertindo no esporte com você aí, dividindo o mesmo espaço? Não, com certeza. A gente preza, primeiramente, que tem, tipo, em vez de acelerar na rua, tem o lugar certo pra acelerar que é na pista, né? E tem aquele um pouco de preconceito ali das pessoas, ah, porque é muito rápido e tal, mas é uma segurança. Você tá numa pista onde tem uma segurança, uma infraestrutura pra isso, né? E assim, ó, falar a todos, que todos começam lá de baixo. Você começa com um Chevette original, com um câmbio original, diferencial original, você vai quebrar, você vem de noite, troca a peça, vai de novo, quebra de novo. Sim. É normal. Começa de baixo, você vai crescendo, vai mudando, vai aperfeiçoando e você vai indo pra frente. Não tem dinheiro que pague isso. Bacana. E fazendo amizade, se divertindo. Com certeza. Levando o nosso esporte aí cada vez mais alto. Mais longe. Com certeza, mais reconhecido. A gente troca muito, a equipe aqui não tem rivalidade, a rivalidade é dentro da pista. Saiu pra fora, um em peça a peça, o outro chave, o outro ajuda. É uma união, cara. É legal. Que bacana. Buba, mais uma vez, muito obrigado. Rapaziada, realmente eu pude constatar, é um cara muito humilde, gente boa, troca ideia. E é isso que a gente precisa, é isso que o canal 7.8 faz. O 7.8 é um canal genérico, eu mostro de tudo lá, eu mostro desde a arrancada até os caminhões. Ou seja, a gente tá aqui pra contar a história e eu tô muito feliz. Levando a vida pra todos que estão em casa, que assistem. Quero agradecer a oportunidade de ter feito a matéria junto com o canal e bola pra frente. É nóis. E vamos ver aí, lógico, vai ter vídeo dele dando aquela puxada monta pra nós aqui. Valeu. Muito obrigado, Buba, mais uma vez. Obrigado, tudo de bom, hein? Não precisa nem falar pra vocês, né, gente? Estralar aquele like, porque o OHC aqui merece, né? Já compartilha nos grupos do Cheveteiro aí, que eu sei que tem bastante aqui no canal. E quem não conhecia a história do Buba, agora tá conhecendo aqui na 7.8. Obrigado, Racing Fest. O Chevete Racing Fest foi sensacional. E 7.8 Filmes é assim, um canal diferente como o OHC montado de... Vamos falar de rua, né? O OHC montado mais rápido do Brasil. Tá aqui, ó. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. E hoje, mostra aqui como é que tá a joia. Quanto tempo pra recuperar o carro? Um ano. O carro ficou pronto ontem. Será que entra ar aqui, gente? Se liga no duto, ó. Corre e vai pra queridinha. Que fez o personagem na...